No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes. Você sabia que em alguns países é muito comum as pessoas criarem tubarões em aquários domésticos? É, é verdade. Muita gente aí cria um tubarão no aquário da sua casa. A pergunta que vem em breve é, e quando o tubarão crescer, será que não vai quebrar o aquário? Aí, aqui está. O tubarão não cresce. Boa parte das espécies de tubarões limita-se ao local onde ele está e cresce de acordo com o lugar que ele vive. Daí você vê tubarões que nasceram para crescer 4, 5 metros, crescendo apenas alguns centímetros. Isso porque eles estão limitados ao lugar onde estão. A palavra que eu deixo para você nesse momento é o seguinte, muito cuidado com os aquários que prendem você, que limitam o seu crescimento. Quem sabe você nasceu com um grande projeto de Deus, você nasceu com uma obra e um chamado especial de Deus na tua vida, mas tem aquários que estão limitando o seu crescimento. É o lugar onde você está, é o estreito que você se coloca. São as pessoas que limitam o seu crescimento, muito cuidado. Você nasceu para ser muito maior do que aquilo que você está se sujeitando hoje. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.